Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patofli, sejam muito bem-vindos, Ranked no Rainbow Six, é nóis que tá? Uff, vocês pedem muito, eu não sei se eu estou preparado para isso, mas eu vou tentar, ok? A gente vai começar colocando aqui em armário de sala de vigilância, eu estou de caveira, vou tentar jogar um pouquinho mais agressivo nesse começo pra gente ver o nível dos caras que a gente está enfrentando, dependendo, a gente na próxima rodada tenta... Bom, pegaram o Yeager, pegaram o Bench, é bom jogar de caveira, porque pouca gente joga de caveira, eu jogando de caveira, dois passos para os caras pegarem personagens que eles manjam, tipo o Yeager, tipo o Bench pra outras pessoas. Tem um EuP de Day, é quase um mindblow, né? Tipo, entre EuP e Day e tal, enfim, eu não posso falar que EuP e Day porque, né? Sai no treta news. Mas enfim, vambora então, foco, espero que vocês gostem, se sinta, se você quer mais Ranked, não esquece de compartilhar esse vídeo, aqui embaixo tem um botão pra você compartilhar, e não esquece de deixar aquele like maroto, aquele comentário muito firmezinha, que eu estou sempre seguindo o que vocês falam, inclusive, né? Desde os últimos vídeos aí, estou jogando menos, repetindo menos operadores, tentando variar um pouco mais, mas quando a gente joga Ranked, a parada é um pouco mais séria, ainda mais quando o seu jogo larga, a vontade que eu estou é de morrer, mais ou menos isso. Mas beleza, vamos fazer o seguinte, vamos reforçar aqui. Essa é uma das paredes que decidi esse mapa, velho. Essa é essa aqui, ó. Deixando só a portinha, fica chato para os caras passarem. Vamos nos concentrar. Outra parede chata é aqui a garagem, né? Por quê? Porque na garagem a gente consegue envelhar um pouco, né, mano? Já caiu um do meu tiro, sério? Meu jogo lagando, um cara caiu. Esse lag eu não estou entendendo, velho. Nossa, está valendo muito! O que está acontecendo, nego? Vou reabrir Ranked para começar a fazer de cabeça, velho. Na hora da trocação eu estou muito fodido, velho. Deixa eu dar uma rodada boa assim. Ah, sério, mano? Dispositivo em posição. Dispositivo ativado. Preparando o sensor. Alvos detectados. Alvos detectados. Começou daquele jeito, essa partida, hein, mano? Puta, morreu. Ok. Tá, então oficialmente não posso ser muito agressivo. Caraca. Caraca. Não posso nem falar nada, velho. Não posso nem falar nada, velho. Caraca. 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 A garagem tem também, tudo isso. Olha pra eu estar avisando, velho. Puta que raiva, mano. Um cara caiu do meu crime e o outro eu morri. Morri burramente. Nossa, bela bala. O jogo tá dando muito lag, brother. Eu não faço ideia do porquê, mas tá dando muito lag. Engraçado, acabei de jogar e tava tipo, suavíssimo, tá ligado? Deixa eu tentar fechar alguma coisinha aqui. Ó, talvez eu consiga... Eu também tô fechando algumas coisinhas enquanto eu jogo aqui, mas vamos ver se melhora. Beleza, eles vão colocar embaixo, velho. Como que eu posso pentear esses caras embaixo? Da garagem com glass. Eu não vou dar tempo de personalizar blackbird. Eu vou dar a garagem de glass, velho. A gente vai spawn aqui. Vem comigo, velho, por favor. Já foi. Ash, vem comigo aí. Seguinte, eu vou dronar a garagem, vou tentar abrir, vou tentar pegar o máximo de cara que eu conseguir dali, né, velho. A gente tem um ângulo bacana de visão. Ah, bom, eles conseguiram pegar embaixo, né, mano? Não tenho muita dúvida com relação a isso. Nossa, velho, é engraçado, mano. Do nada, meu PC estava rodando lindamente o Rainbow. De repente, eu fui começar a jogar ranking e a conexão tá uma merda. O jogo tá lagando, eu não tô entendendo. Espero que pra vocês siga o normal. Ah, vamos se concentrar. Pronto. Olha, mano. Meu Deus, velho. O drone localizou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Não, não, não. Não, não. Dá pra seguir ali, né? Vai entrar aí. Tem dois segundos pra colar aqui. Mais um... Falta um pouco segundo. Falece. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Tem dois segundos pra ter marate. Vou dronar. Tem dois segundos pra ninguém só... Não, dronar. Não, dronar. Beleza. Meu time derrubou um caralho. Peguei uns caras muito bons, velho. Meu Deus. No meu time, né? Drop the display. Drop the display. O desativador não está mais sob sua guarda. Colocando carregadores! Porta, porta. O desativador foi recuperado. Tem porta. Bom, a gente movimentou direitinho. Mesmo sofrendo com o meu lag aqui, eu consegui fazer alguma coisa, né? Beleza. É o que a gente precisava, né, mano? Vamos nos concentrar. Vamos ver. Defender de caveira não deu certo. Vamos de mira, né, velho? Mira é um baita de um meta. Ajuda pra caramba o time. Só que ele tem uma Tweet boa, né? Acho que eu vou ajudar mais de volta, mano. Ai, ai, não vai ser fácil não, mas dá. Bom, 2x0. Nossa, que sorte. Nossa, caraca, eu dei muita sorte com o time, brother. Eu dei azar com tudo. Tudo deu azar. Mas com o time, pelo menos, a sorte foi... Big brother, big. Não sei se consegui entrar. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a área e as bombas protegidas. A gente tem aquela câmera lá fora aqui. Ah, os caras sempre pegam. Eu vou largar uma câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado para a ação hostil. Câmera ativada e apostas. Beleza, tenho visão praticamente de tudo aqui. Dos dois bombas estão... dá pra ver. Arame farpado pronto. Beleza. O código está aberto para essa janela, né? Então vamos fechar ela. Ensalando barricada. Os caras duraram bem, então a gente tem que tomar cuidado. Me viu. Não, não. A câmera caiu, beleza. Estou fazendo o problema. Está seguro. Estou fazendo o problema ali. Está seguro. Muito bem, aqui os caras também não me veem. Vem pra cá, vem pra cá que tem câmera, vem pra cá que tem câmera. Então mexe ali, ó. Tá, tem câmera pra cozinha, relaxa. Tem um andar de cima aqui também da gente. Ó, tem um... Tem um... Tether, em cima da escada, melhor ir na janelinha daqui, cuidado. Não dá de cima lá, o pit day. Onde tá? A gente tinha um Ash de cozinha. Em cima da escada, em cima da escada tá o maluco. Tem dois, tem dois. A Ash tá lá em cima também. A gente tirou... Tão dois em cima da escada. Eu acho que a Ash caiu. O outro tá mirando. Porra, eu vi a Ash caindo, velho. A tua mão churri caiu. Ué, será que levantaram ela? Ah, acabaram de levantar ela, olha. Puta, que azar, velho. Caraca, forcei muito, mano. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Eu não vi nada. Não, não. Não é possível. Eu não vi nada. Caraca, velho. Eu não vi nada. Só que a gente recruta, moço. Deixa eu botar de novo. Larga a Ash, larga a Ash. Hum. Deixa eu ver se o maluco... Puta, dois... Caralho, dois gringos, mano. Ó, um deles lá a gente assistiu. Bom, a gente vai fazer a mesma entrada. Vamos por baixo. Abrindo o caminho com o máximo de paciência que a gente conseguir. Vou deixar um drone ali pra garantir a nossa entrada. Não tem muito segredo, não. Precisamos encontrar a bomba. Tá embaixo sem dúvida. Eu vou até jogar o drone aqui. Aqui vai lá pra baixo, não é? Ô, 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 ô. Ô, pomerangô. Opa. Volta. Tá embaixo. Tá embaixo, né? Beleza. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Ok. Viramos. Faltam dez segundos. Opa. Ah, caceta, 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 caceta. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Oxi. Tá trolando? Será já? Oculta uns ali? Tá trocando o drone. Tá ali, Zé. Olha ele, Zé. Mentira, eles cada tem, Zé. Cada tem. Cada tem. Ele tá mirado? Ele não. Ele tá tipo... Eu não sei. Ele destruiu meu drone, mas. Ele tá afastando ali. Porra, ele acabou de... Me dei de, me dei de. Porra, mano. Tô de diga. Sali. Não dá pra virar nisso. Ele dá. Dá, deixa tu roa, deixa tu roa. Ah, tem dois do drone. Tá lá na... Tá dentro da B. Tá dentro da B o cara. O desativador não está mais... Boa, time. Uh. Rapaz, vitória, hein, mano. Caraca, mesmo com todo o lag do planeta. O que será que aconteceu? Vou tentar arrumar o próximo vídeo. Me desculpem, viu, queridos? Mas é isso aí. Ranked, como vocês sempre pedem. Um beijo. Até a próxima. Eu fui mediano ali. Tá bom. É nóis dos que eles tamo junto. Valeu.